E aí pessoal, tá começando mais um Vale Ouvir, o seu programa musical aqui do Jornal Vale. Hoje a gente tá trazendo o cantor e compositor Tuya, que é o precursor do rock rural, um som bem vale paraibano. Dá uma olhada nessa entrevista. Seja bem-vindo, Tuya, ao nosso programa. Você tem um som MPB, né? Você também tem um disco que ele traz influências mais rurais, né? Que é o Vale do Paraíba. Como que é essa influência do Vale do Paraíba na sua música? Então, né? A minha história de música sempre foi meio entre o rock e o lance rural. O lance de música regional, né? Tem vários nomes, né? Música regional, MPB. Música caipira, né? Música caipira, tem influência disso, né? E acho que assim, a influência do Vale do Paraíba veio nessa história da música brasileira. Porque assim, até então, no final dos anos 80, quando eu comecei a tocar e tal, a música que eu mais ouvia era rock. Mas aí tinha uma coisa de influência da minha casa, porque minha mãe gostava muito de MPB, mas principalmente esse lado mineiro. Você sempre morou aqui ou morou em outro lugar? Sou daqui. Eu morei dez anos no Rio, mas isso foi já depois um pouco, depois que da minha banda, né? O Dr. Jeca, a gente assinou o contrato com uma gravadora no Rio e eu fiquei dez anos no Rio. E assim, mas no começo, assim, depois que eu comecei a tocar rock e tal, isso lá no final dos anos 80, como eu tinha essa coisa da minha mãe, eu ouvi muito Clube da Esquina, Milton Nascimento, o próprio Renato Teixeira, né? Que foi criado aqui em Taubaté e tal. Então, pra mim, a referência de música brasileira era isso, assim, tá, apesar de, né, sempre curtir outras coisas também. Sei lá, Chico Buarque, né? Samba, nessa parte da MPB de samba, né? Mas o lance da MPB, pra mim, sempre teve a ver com essa coisa mineira, das montanhas, sei lá, Beto Guedes, Loboges, o próprio Milton, Tavito, José Geraldo, Sai Guarabira, esses caras que eu ouvia na minha mãe, né? Minha mãe botava disco e eu ouvia isso. E logo que eu comecei a banda de rock, aí no começo dos anos 90, teve um lance de, foi meio um boom, assim, no Brasil, assim, de bandas que faziam rock, mas misturavam com alguma coisa de música brasileira. Aí, nessa geração do começo dos anos 90, veio, né, Raimundo, Chico Sainz, Chico Sainz, nossa zumbia, né? Sei lá, Mundo Livre, próprio Planet Ramp, Skank, um pouco depois, Pato Full, essa moçada aí. E, assim, como eu já tinha a banda, a gente, a gente, e tinha essa coisa de, aqui, né, aqui em São José, acho que tem também, mas, pelo menos em Jacarei, tinha uma coisa dos violeiros tocarem todo domingo. Sim, tem muito, né? No Mercadão Municipal, né, aquela coisa toda. E eu sempre ia ver, assim, né, minha mãe levava a gente pra comer pastel, e aí a gente ficava vendo os tiozinhos tocando viola, e aquele som sempre me foi familiar, e eu curtia, sempre gostei, sempre gostei. E, nessa mudança do lance da banda, a primeira banda que eu tive acabou, aí a gente, né, montou uma segunda banda, e a gente, assim, eu tinha ouvido, cara, em Sampa, no estúdio, uma demo, que de um lado, uma demo ainda, assim, não era nem disco, ainda era uma demo, de um lado era Raimundo, do outro lado era Chico Sainz, nossa zumbia. De quatro músicas de cada, assim, e um cara do estúdio mostrou, ó, isso aqui é o que tá chegando agora, o que tá rolando. E quando eu vi aquilo, eu falei, porra, bicho, a gente tem um lance de viola, caipira, dessa coisa do rural, música regional. e eu tinha uma, a gente tinha uma grana que já tinha pago no estúdio e a banda tinha acabado. Então, tava lá, tinha umas horas no estúdio, lá, livre. Aí, cara, a gente foi lá no estúdio pra fazer um, tipo, uma brincadeira. Falar, vamos pegar umas músicas que a gente acha que tem a ver e botar umas violas, botar uns ritmos diferentes, botar um acordeon, falar, né, escrever umas letras falando desse cotidiano aí que a gente vive. Eu tinha, sei lá, tinha 22, 23 anos. Faz tempo. E aí, acabou que essa brincadeira, ela virou um negócio que a gente curtiu muito, achou muito legal. E uma coisa imédita, né? Era, esse tipo de mistura especificamente era uma coisa que ainda ninguém tinha feito. Pelo menos nos anos 90, não. Assim, tudo bem, lá atrás, esses caras, né, sei lá, principalmente Sá, Rodrigues e Guarabira, né? Os caras já tinham esse lance, né? Já tinham inventado esse termo do rock rural. Tem uma música do Tavito, do Zé Rodrigues, que chama Casa no Campo, que fala sobre... Foi os caras que inventaram esse termo. Até então, era folk, né, cara? Era folk gringo. Os caras adaptaram com música brasileira. E aí, os caras inventaram esse nome, rock rural. Mas, até então, era uma coisa que ficou ali no começo dos anos 70. O Zé Geraldo foi um cara que continuou essa carreira aí. Mas não tinha uma coisa tão explícita, né? Uma mistura tão explícita sobre isso. E aí, acabou que a gente foi a primeira banda, né, a fazer um negócio desse, nesse boom dos anos 90. Obrigada. Resultado, assim, essa demo foi parar em jornal, aí a gente foi capa do Estadão, da Folha. E aí, né, nessa época, as gravadoras estavam contratando, né, e tinham contratado Raimundo, Chico Sainz, essa galera toda. Acabou que a gente pintou um contrato muito legal no Rio, da Virgin, que na época era Virgin e EMAE. E aí, eu fui embora pro Rio, né? A gente foi embora pro Rio, lançamos o nosso primeiro disco, pela Virgin, que, assim, foi super legal. Apesar de ser uma música num momento de mainstream, de moda e tal, o que a gente fazia era mais radical, assim, sabe? A gravadora deu a possibilidade da gente remixar, porque o disco foi feito independente e depois a gravadora pegou. Entendi. A gravadora, não, vamos remixar mais pop, menos guitarra, a voz mais exata, aquele papo todo, pra tocar no rádio. Sim. E a gente, porra, foda-se tocar no rádio. A gente quer fazer o som que a gente gosta e é isso aqui que vai ser e não tem conversa. Meninos ingênuos. E aí, acabou que o disco saiu como a gente fez. E, assim, era muito radical, no sentido de muito barulhento, muito exporrento, né? Não era um produto comercial, apesar desse tipo de música estar no mainstream. Tanto é que, assim, os Raimundos, o Planet Ramp, apesar de ter o lance da polêmica e tal, né? Esses caras tinham aquelas músicas que eram músicas pra tocar no rádio, né? Mais facilmente consumíveis, né? É, porque não adianta, cara, né? O rádio, a gente pensa num público mais popular e aí existe um padrão ali, né? Pra tocar e tal. E a gente não tinha essa malícia aí e achava que tinha que ser do jeito que era mesmo. Então, como que foi essa volta dessa fase mainstream que vocês tiveram? É, vocês chegaram a fazer shows aqui pelo Vale, pelo país? Muito, no Brasil inteiro. Uhum. Foi, foram... A banda durou dez anos, mas principalmente os primeiros anos, assim, da banda, porque a gente teve uma repercussão, assim, a crítica foi muito legal com a gente, sabe? A imprensa foi muito legal. Então, a gente saiu, cara, a gente, você tem uma ideia, a gente foi capa da Folha de São Paulo umas seis vezes, assim. Legal. Até na Billboard americana saiu uma matéria da banda. E a gente acabou fazendo umas coisas de mídias maiores, tipo, cara, eu fui no Jô Soares, na Xuxa, no Sérgio Groisman. E aí, isso fez com que a banda fizesse shows. A gente fez bastante shows no Brasil e aqui no Vale, vários, né? Isso foram dez anos. Aí, quando a banda acabou, depois de dez anos, né? Banda é que nem requeijão, tem prazo de validade. E aí, a banda acabou e assim, eu estava morando no Rio e comecei a fazer, comecei a minha carreira solo, isso em 2011. E gravei um disco, um CD, DVD ao vivo, isso em 2011, aqui, no Jacare, na Sala Mário Lago, porque quis fazer uma coisa aqui, né? Na terra mesmo, dar onde eu sou. Botar pras raízes, né? Mas, assim, era um som já mais folk, né? Mais, que assim, a gente fala MPB, mas, na verdade, o som é uma mistura de coisas, né? Quando a gente fala MPB, parece... Música popular brasileira é isso, né? É muito vago também, né? Falar aqui, que MPB hoje todo mundo faz, né? Assim, MPB pode ser um monte de coisa hoje, né? Principalmente, tem muita coisa indie, que é chamada de MPB. Sim. No meu caso, assim, o meu trabalho não é muito ligado a isso, ao lance indie, alternativa, é mais, realmente, é mais popular, música popular mesmo. e... Aí, a partir disso, eu gravei 2011, 2013, 2015, saiu o segundo disco, chama Jardim Invisível, que é o disco mais, sei lá, mais clube da esquina, MPB que eu tenho mesmo. Aí, depois, eu gravei um chamado Reverso Folk, que é um disco mais rock rural, que daí eu já voltei um pouco mais na pegada de folk rock. E teve a participação desses caras, que são os íconos, né? desse tipo de som, que é o Zé Geraldo, o Tavito, que é, o Tavito foi do clube da esquina. Sim, você fez parcerias bem legais. É, e aí, o Guarabira, o Ricardo Vinini, que é um cara que toca viola meio rock and roll, assim, que tá tocando hoje com a gente. Aí, a partir desse disco, eu comecei a fazer, chamar esses caras pra fazer a participação nos meus shows, e acabou virando um outro show isso, que é o que a gente, a gente acabou de lançar um disco agora chamado Nós do Rock Rural, que é um, que chama Encontro de Gerações. É um disco ao vivo, gravado ano passado no Sesc Vila Mariana, que saiu agora, mês passado, e, cara, tá dando um, assim, tá dando um retorno super legal. E esse som que vocês têm é bastante característico aqui do Vale do Paraíba, de Minas, como você disse. É. Como que é a recepção desse povo aqui do Vale, que tá acostumado a escutar viola no mercado municipal, eles conseguem reconhecer isso no sonho de vocês? É, porque assim, apesar de não ser uma música de raiz, né, porque a gente não faz isso, a gente faz música pop. Uhum. Tem essa influência, né, tem a influência da viola, tem a influência das letras, mas acaba que, assim, as letras sempre têm alguma coisa de pano de fundo, né, sobre esse assunto de montanhas, de lances rurais, né, e tem uma questão política também, que eu acho que o Fouca sempre foi forte, né, em falar sobre esse lance político e tal. Então, é uma mistura disso e eu acho que as pessoas reconhecem, sabe, é uma coisa que tem uma identidade muito clara, sabe, as pessoas reconhecem aqui. Acho que o Vale do Paraíba e o Sul de Minas são praticamente lugares colados, né. Então, essa linguagem aqui eu acho, assim, que é muito comum, assim, né, as pessoas, principalmente a galera um pouco mais velha, pegou essa época, né, desse tipo de som que era muito popular mesmo, né, quando a gente fala música popular brasileira, é música popular, era porque era muito popular mesmo. Hoje em dia, não é mais tanto, mas existe um público cativo para isso e tem uma moçada nova que está descobrindo esse som, né. Então, aqui é meio um pouco o berço disso, né, Minas, o Sul de Minas e o Vale do Paraíba sempre foi uma grande inspiração para esse tipo de música, né. Então é isso aí, Tuia, muito obrigada por dividir com a gente um pouquinho dessa história. Valeu, Tuia. E agora a gente vai escutar o seu som também. Vou fazer um somzinho aqui. Nos olhos de um filho, as voltas que a curva nos traz, sorrisos por um fio, arretando os acasos casais, ouvidos no infinito, gestos que soam a paz, seu beijo, meu abrigo, os lábios que se escondem devagar, o sentido de amar. O amor é livre, mais leve que o ar, o ar tão simples. O amor é livre, cavalos que rasgam pro mar. Nos olhos de um filho, as voltas que a curva nos traz, sorrisos por um fio, a reta dos acasos casuais, ouvidos no infinito, gestos que soam a paz, seu beijo, meu abrigo, os lábios que se escondem devagar, o sentido de amar. O amor é livre, mais leve que o ar, o ar tão simples. O amor é livre, cavalos que rasgam pro mar. O amor é livre, mais leve que o ar, voar tão simples. O amor é livre, cavalos que rasgam pro mar. 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 Amém